Em um grimório misterioso Além disso Depois de vocês investigarem um caso conectado ao Arnaldo Vocês encontraram pesquisas Envolvendo uma figura central Indo até a Itália Até a mansão Leone Onde vocês descobriram que o Arnaldo tinha protegido em um cofre mais informações sobre isso Vocês se depararam Com o que parecia Impossível Todos Na mansão Leone Haviam sido brutalmente mortos E quando a Karina Leone finalmente Abriu o cofre E se deparou Com o corpo do seu pai Sendo transformado em uma criatura de sangue Algo ainda mais inacreditável aconteceu O próprio diabo Está na frente De vocês Karina Ao se deparar com o corpo do seu pai Você Falou no teste de sanidade Falhei Você toma 12 pontos De sanidade E é o seguinte Não quero enrolações Hoje Todos vocês Já tiraram a iniciativa Antes de começar esse episódio E todos vocês Vão ter E aí E aí